Esse é o rapaziada que acompanha o trabalho, é o Emerson Brasa, novamente na área. Mais um instrumento pra vocês aí comprar na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, beleza? Esse aqui é o cabaquinho tampo maciço, e aí é... Cedro vermelho. Cedro vermelho. Aqui o fundo, e a lateral dele... Ébano. Ébano, né? Bonitão, braço em cedro. E a escala... Rosewood. Rosewood, os trastes aqui, os trastes, né? Bangate. Bangate, é isso aí. Tampo maciço, som grave, legal, ó. 50 anos, hein? Qual que é? O que é 50 anos mesmo? Tampo maciço. Tampo maciço, 50 anos, hein? Você pode comprar ele elétrico, acústico, ou ativa. Aí, ó. Beleza? Valeu, valeu.